A Prefeitura de Salvador acaba de criar um auxílio emergência para as pessoas que tiveram prejuízos com as chuvas. O auxílio emergência da Prefeitura oferece até três salários mínimos para repor perdas com eletrodomésticos, móveis e outros objetos. Esta é mais uma ação da Prefeitura para apoiar os moradores das áreas afetadas pelas chuvas. A Prefeitura está sempre do lado de quem mais precisa. Prefeitura de Salvador. Trabalhando em toda a cidade e para todo mundo. A Prefeitura de Salvador.